Salve, salve família, tudo bem com vocês meus amores? Eu espero que sim. Vamos meus amores, começando mais um vídeo aqui para o nosso canal e eu espero muito que vocês gostem do vídeo de vídeo, tá gente? Desculpa o bebê aí, porque o bebê tá aqui empolgado. Então meus amores, no vídeo de hoje decidi trazer para vocês, é tipo assim, eu vou estar testando algumas roupinhas que eu usei na gravidez do Yohan e para ver se ainda dá para mim como é que fica no meu corpo após eu ter ganhado o bebê, né? Porque eu usei quando eu estava grávida dele. Eu vou estar gravando para vocês, eu testando alguns lookzinhos, tá gente? Então espero muito que vocês gostem do vídeo. Então se você já gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like. Se você caiu aqui de paraquedas no nosso canal, aproveita e já se inscreve no canal. Não esquece de deixar o sininho das notificações, que é para não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal, tá gente? E é isso meus amores, então a gente vai começar, né? Bora deixar de enrolar, só embora lá para o nosso primeiro lookzinho, tá gente? Então gente, nosso primeiro lookzinho é esse vestidinho aqui, ó. Ele tem essas alcinhas. Na verdade eu usei ele quando eu fui sair da maternidade, tá gente? Desculpa o barulho de fundo, é as crianças brincando aqui. É assim, tipo se for para me usar ele agora, eu uso super de boa. Como eu ia falando para vocês que o bebê atrapalhou, se for para usar ele agora, eu uso super de boa, porque ele é bonitinho, ele não é feio. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui ele. Olha gente, ele não é feio. Ele é muito bonitinho. O bebê já está aqui. E é isso meus amores, então esse é o nosso primeiro lookzinho. Vou mostrar o segundo lookzinho para vocês, tá gente? Então meus amores, o nosso segundo lookzinho é esse vestidinho aqui. Eu gostava muito, eu usei bastante ele quando eu estava grávida do bebê. Eu amava. E ele não é feio, ele é lindo. Eu vou mostrar para vocês. Gente, ele tem esse detalhe aqui nas costas. Olha que perfeição, gente. Desculpa o barulho mais uma vez, que o barulho está muito. Eu vou mostrar para vocês aqui na parte... Então meus amores, como eu ia falando, o bebê está fazendo tudo para aparecer aqui, está só ali falando. Olha eu falando. Acho que ele pensou que minha mãe estava ficando doida. Como eu ia falando para vocês, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha gente. Então, gente, ele é assim, gente. Ele é super bonito. Eu amo ele. Na verdade, eu não pusei ele depois que eu ganhei o bebê, gente, tá? E é isso meus amores. Agora eu vou mostrar para vocês nosso terceiro lookzinho, tá gente? Então, meus amores, nosso terceiro lookzinho é esse croquetezinho e esse shortinho. Eu já vou mostrar para vocês na parte de baixo. Só que esse lookzinho eu usei mais no comecinho da gestação. Eu comprei ele porque também não ia dar, né gente? Porque o croquetezinho ia ficar amostrando a barriga. Eu não gosto quando... Quando eu... Da minha duas gravidez, eu não gosto de amostrar a barriga. E eu me sinto muito desconfortável. Aí eu usei ele lá no comecinho da gravidez, mas até hoje eu amo ele. Ele é muito bonito. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Como que ele é. Então, meus amores, ele é assim, gente, ó. Shortinho. Ele é muito lindo. Eu amo. E essas coisinhas brilhosas nele. É tudo, gente. Muito maravilhoso. Então é isso, gente. Esse foi nosso terceiro lookzinho. Agora eu vou mostrar para vocês o quarto e derradeiro lookzinho, tá, gente? Então, meus amores, como eu falei para vocês, nosso quarto e derradeiro lookzinho é essa legzinha. A blusa é a mesma da idade e da agora, tá, gente? Porque eu não achei nenhum assim, tipo assim, fácil para colocar para mostrar para vocês com leg. Mas tem problema, né, gente? Eu vou mostrar para vocês aqui a leg. E essa legzinha, eu acho ela muito confortável, maravilhosa. Eu usei bastante na gravidez do bebê. Olha isso, gente. Ela não é daquelas legzinha que vem até aqui, gente. Ela é só até aqui mesmo, não sei como é que fala. Mas ela é muito maravilhosa. Eu acho ela muito linda. Olha isso. Eu amo ela. Muito linda, né, gente? Tem essa estampa aqui com os nomes Love. Maravilhosa. Muito linda ela. E é isso, meus amores. O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, tá, meus amores? Vamos no vídeo rapidinho. Perdoe pelo barulho aí dos bebês brincando. Como eu falei, não esquece de deixar seu like, tá, gente? E comentar aí nos comentários qual foi o lookzinho que vocês mais gostaram de ver aqui, tá, gente? E vocês deixem aí nos comentários também ideias de vídeos que vocês gostariam que eu trouxeram aqui pro nosso canal, tá, meus amores? Então é isso. Muito obrigada por você que assistiu até aqui embaixo. Se você assistiu até o final esse vídeo, comenta aqui embaixo. Hashtag assistir até o final, tá, meus amores? E é isso, gente. Então, o vídeo foi esse. Beijo. Tchau, tchau. E até nosso próximo vídeo. 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 E até nosso próximo vídeo.